A CIDADE NO BRASIL 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 Deixando a terra nua, deixando as enxurradas e as chuvas aterrarem os rios do Pantanal O que que isso provoca, enfim? Simplesmente os peixes deixam de desovar rio acima Então, milhares de espécies de peixes deixam de existir Quer dizer, essa ligação entre as coisas vivas O ser urbano não tem muita ideia dessas coisas E eu acho que ele precisa ficar um pouco mais sintonizado Essa é uma das grandes tarefas dessa Fundação Pantanal Alerta Brasil Obrigada 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 Obrigada